Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem, galera? Eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra agradecer, velho, porque, mano, o GTI tá sensacional. Hoje é domingo, eu tô fazendo esse vídeo quase ao vivo pra vocês, vocês vão ver ele só amanhã, mas é um vídeo quase ao vivo, né, galera? E, cara, o acerto desse carro está fenomenal, velho. Eu vim de São Paulo pra Campo Grande, abastecei gasolina comum, que é o que... Olha, olha isso fazendo cagada aqui em São Paulo, aqui só pode virar, eu não manjo do trânsito aqui, mas, enfim, o carro não acende uma luz. Essa luz acende é do controle de estabilidade, que eu tô aqui testando o carro, mas, mano, eu vim, coloquei gasolina comum, o Golf aceitou de boa, sabe? Muito legal o acerto deles. Eu até não fiz muita propaganda, é amigo meu, se eu não me engano chama Apex o nome da loja deles, mas, cara, o ronco do Golf ficou muito bacana, ó. Olha os pipoquinhos que legal que ficou, galera. Muito bacana, né? Olha o Golf achando que eu vou bater no Celta, mas não vou não, eu só tô testando aqui. Freio a gente tem performance, né? Muito legal, muito bem acertado o carro. Muito legal. Vamos ver temperatura de óleo, como é que tá? Que a gente vê, né, em teste de fogo a temperatura de óleo também, vamos ver como é que tá. 115 graus, olha só que bacana. E eu vim assando ele. Lembrando que, tipo assim, pra quem não viu, acho que meus stories, eu coloquei 130 graus no polo do meu irmão, que é original, velho. Então, tipo assim, olha que bacana, cara. Sem luz de injeção, o carro funcionando. O ronco do carro ficou perfeito. Na lenta, o carro simplesmente não faz barulho. Tipo, igual, olha agora aqui, ó. O carro tá aqui, não fez barulho nenhum. Tipo, perfeito, velho. Perfeito mesmo. Não dá ressonância. Eu testei justamente na estrada isso aí. Tô dando um feedback pra vocês. Testei na estrada, não me deu grossop, nem nada. Barulho. Tipo assim, não dá ressonância na cabine. Muito legal esse tipo de coisa, né? Porque vocês sabem que eu prezo muito por um ruído legal, mas que não dê ressonância na cabine. Como foi, por exemplo, o Jetta GLI. O Jetta GLI na estrada era insuportável viajar com ele. E esse carro aqui, cara, viajando com ele, simplesmente não deu dor de cabeça com questão a barulho também. Ó, andando de boca. Se você anda de boca, não faz barulho, ó. Tô com a janela aberta, tá pra escutar tudo. Mas afundou o pé, meu filho, ó. Aí ele já berra, tá vendo? Então, amanhã, segunda-feira, eu já vou largar o carro lá neles de novo. Pra eles colocarem a turbina menor. Sim, o Golf vai pra uma turbina menor, mas só que vai dar mais potência. Vou fazer um downsizing no Golf aqui. Um downsizing com menos potência. Vai ficar muito bacana. Então, esse carro hoje aqui tá com algo em torno de 300, 290. Dependendo do pico de potência, tá dando até menos. Tá dando 270 cavalos de roda em alguns picos de potência, como vocês viram. Mas isso aqui não é nenhum mapa... Tipo assim, como é que eu posso explicar? Isso aqui não é um mapa definitivo. Ele deu só pra mim ir pra Campo Grande, que eu precisava ir resolver aquele B.O. Que eu falei pra vocês. E... E agora eu voltei com o carro aqui só pra trocar a turbina. E já volto de novo pra Campo Grande, porque tem a 1500 pra gente tirar, né? Eu já falei isso aí em outros vídeos. Modo de condução já vou pôr no normal. Mas no Golf eu não vejo muita diferença do Sport pro normal. Como no GTS e no GLI, que a diferença era que você viu o Sound Cator dando mais barulho dentro do carro. O GTI não tem isso. Mas no GTI você nota a direção que fica mais firme, o acelerador que responde um pouquinho melhor. Então o que eu quis dizer, na verdade, é só do som de Cator. O GTI você não escuta o ruído na cabine quando você acelera, como o GTS fazia e o GLI também. O Passat também não tinha esse som de Cator. Pelo menos eu não sentia diferença no Passat também. Mas lembrando que o Passat tinha 5 modos, né? Esse aqui, o Golf, tem 4. O Passat tinha o 5º, que é o Comfort, porque é da suspensão adaptativa. Então muito legal. Tô aqui em Santo André, que é onde meu irmão mora. Muito legal ficou o barulho do Golf, cara. E tá começando a chegar as peças do Golf também. Acho que o Golf tá fazendo um ruidinho no freio, né? Deixa eu ver. Ó, pisei no freio, ó. Ele tá dando algum ruidinho. O que será que é isso, galera? É um passe no disco que a gente dá e resolve o problema. O que será que é, né? Olha lá, começou agora esse negócio, depois que eu dei uns cacete no Golf. Mas enfim. Eu não sei porque o disco pode ser que seja quente também. O povo que entende de carro aí pode poder me falar aí com mais propriedade o que é isso. Mas, cara, o carro tá redondinho. A viagem não teve perreco. A bomba alimenta o carro perfeitamente sem acender a luz da injeção. Nunca vi esse carro entrar em EPC, então tô muito feliz com isso. Eu até prefiro um carro mais fraco, onde não dê dor de cabeça quando você tá viajando. Por quê, galera? Porque, tipo assim, lá no Mato Grosso do Sul eu pego 330 quilômetros de puro deserto. Então, você imagina parar o carro na estrada por causa de uma programação, de alguma coisa. Eu realmente acho bem complicado. Né? Então, eu achei legal esse tipo de modificação. Pra você ver, eu dei a chance pra um amigo e realmente ficou bom. Né? Tem muita gente que também faz mapa bom, mas o que eu quis fazer aqui no Golf é experimentar pessoas novas. O povo fala muito em Armada, Rocket, BTM. Tem muitas empresas de renome que realmente fazem serviços bons. Mas é legal a gente experimentar outras pessoas, outras empresas. E aí, ó, uma empresa desconhecida, mas que simplesmente me agradou e muito, né? No quesito aqui de preparação e segurança, né? Porque eu acho que é legal você ter um carro seguro. Você pode, por exemplo, tá na reserva o carro, você tá no meio da estrada. Enfim, vai ter que abastecer num posto qualquer beira de estrada, né? Onde você talvez pode ver que a gasolina seja duvidosa, né? Então, eu gostei. Simplesmente gostei do mapa aqui. Fiz um encontro com o pessoal aqui de São Caetano, né? São Caetano, Santo André, é tudo a mesma coisa, tá, galera? Até ganhei uns podzinhos aqui deles pra... Tipo aqueles vape, né? Na verdade. Ganhei deles aqui. O pessoal chuta super gente boa. Eles andaram no Golf. Gostaram que... Esse negócio aqui, na verdade, ó, que eles me deram. Até esqueci o nome do... Mas eu fiz a propaganda do Instagram lá, ó. Vai ser uma fumacinha branca, ó. E é cheirosinho, não tem o fedor do paeiro. Achei legal isso aqui. Achei bem bacana mesmo. Então, eu tô dando aqui o feedback. Não vou durar muito aqui em São Paulo, tá, galera? Porque eu tô ansioso pra 1.500, né? Tô lá cagando o sangue pra fazer o pagamento dela. Tem até o dia 3 pra pagar a RAM. Mas aí meu gerente tá se virando lá. Ele tá... Nossa, meu gerente é maravilhoso, galera. Mas é isso aí. Ó o Golfão aqui, ó. Vamos pisar fundo aqui, ó. Nossa Senhora! Você viu a turbina que tá aqui? Essa turbina morta, ela é tão pesada. Que vocês viram como que o Golf demora pra pegar a potência? É por isso que eu tô indo pra uma turbina menor. Porque ela simplesmente vai pegar de baixa. Então, por exemplo, aqui, ó. Dô um pé fundo. Ó como ela demora, ó. Você viu? Chegou no... Ela tem... O contagiro precisou ir no 5 pro carro descabelar. Então, não precisa disso, né? Uma turbina pesada. Nossa, o freio tá cheio demais, galera. Vou ter que levar pra dar um passe nesses discos. Ou trocar eles. Não sei. Vou ver o que eu vou ter que fazer depois. Que esses freios que eu odeio o carro fazendo barulho. Vocês me conhecem, né? Então... Cara, o GTI tá legal. Todo mundo elogiou o GTI. Achou legal. O carro bonito. Ó. Esses pipoco que ele dá. Ficou de super bom gosto. Conforme eu falei pra vocês. Porque... É tipo assim. Você dá um pé. Tira. E... Ele simplesmente dá... Dá dois tiros só. Tá ótimo. Parece até aquelas... Claro, não tô querendo comparar longe disso. Mas em... Em uma escala miniatura. Duma A45. Na A45 que faz... Ela dá tipo dois, três tiros e para. É diferente de um Mini Cooper, por exemplo. Que dá um monte de tiro. É... Não para de dar tiro. Eu vejo uns mapas de uns caras que simplesmente... Não para de dar tiro. Opa. Opa. Deixa eu falar com o porteiro aqui. Meu controle quebrou. Meu controle quebrou. Você pode abrir para mim, por gentileza? Valeu, chefe. Obrigado. Estou chegando aqui no prédio do meu irmão. Cara, muito satisfeito. Cara, esses rolês aqui em São Paulo... São muito legais mesmo. Eu quero andar na M135 do Mini lá. Era para mim ter andado hoje nela. Mas acabei que eu não andei. Na M135 da Nova já. Eu não andei ainda nessas M135. Aí você me pergunta... Ah, mas sua tia não tem uma. Cara, minha tia tem. Mas ela morre de ciúmes do carro dela. Eu nem vou pedir para andar. Mas... É isso aí. Aqui é o carro dos... Dos amigos do meu irmão. É esse dezinha que a gente andou. Esse aqui é o Fit do Goulart. Achei legal a placa escolhida. Sete mil. Legal para caramba, né, galera? Ó, manobrar o golfão aqui. Vocês lembram que eu tentei fazer o parque assist do Golf aqui? Não deu certo, né? É muito apertado. Mas depois eu testo em um lugar melhor. Aí eu falo que vai dar certo. Ó. Cara, o legal do Golf é que ele tem sensor lateral. Por causa do parque assist. Isso aqui o Passat não tinha, cara. É uma coisa legal. Ele identifica na lateral inteira do carro. Por exemplo, o pilar ali. Ele vai mostrar para vocês o pilar, ó. Ó que bacana. Aí, ó. Tá vendo? Ó, ele tá mostrando que tem um pilar do lado do carro aqui, ó. Que tá perigoso. Olha só que legal. Ó, mas olha só como eu tô perto do pilar, né? Então, olha só que bacana. Olha ele mostrando. É tipo como se tivesse um sensor 360 graus no carro inteiro. Muito bacana, né? Olha lá. Ele mostra. E o Golf também, assim como o... Não sei se eu parei torto. Nossa, eu parei torto pra caramba. Não sei se eu mostrei para vocês, mas o... O meu Geli, ele também freava sozinho quando você faz uma manobra perigosa e ele acha que o carro vai bater. Assim como a X3, né? Hoje o mundo tá mudado, né, galera? Os carros têm muita... Os carros estão com muita tecnologia, né, cara? É uma coisa muito legal isso, né? Então, é isso aí, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Golfão aí com 13.500 km. Essa quilometragem aqui, galera, eu posso falar que 80% é de estrada, né? E falam que na estrada é melhor do que na cidade, né? Você usar o motor na estrada é menos prejudicial do que na cidade, por exemplo. Então, eu não ligo. É uma quilometragem saudável que o nosso GTI tem já. E assim como vocês falam, eu tô usando o mesmo carro, né? E tá novinho. Olha o couro do volante como tá fosco ainda, né? Tudo. Mas é isso aí, né? Eu tenho que lavar a frente do GTI porque eu vou mostrar pra vocês o tanto de mosquito que tem da viagem, né, galera? Fazer uma viagem de mil quilômetros é complicado, né? Olha o tanto de mosquito que tem na frente do GTI, né? Olha só. Então, eu preciso lavar ele o quanto antes, beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu aguardo vocês para o próximo vídeo do canal, beleza, galera? Falou!